Fala aí rapaziada firmeza, mas nos espero que sim, vamos hoje para um reactzinho assistindo a partida entre Alter Egg e Onyx Sports lá na MPL, Liga Profissional, beleza? Caso você já saiba o resultado, belezinha, mas tem gente que não sabe, eu particularmente sei o resultado do campeonato, mas eu não sei como foi as partidas, então vale a pena a gente assistir para talvez a gente aprender alguma coisa, né? Então por gentileza, o seu likezão, cara, os vídeos de react vem pegando uns likes muito bacanas, uma quantidade de views muito legal, o canal está crescendo muito legal, então eu só tenho a agradecer a você, sou extremamente grato e quero pedir que se possível me siga na Anima, eu faço live lá todas as tardes, é só digitar búfalo lá, o link está na descrição, tá bom? Então sem mais enrolações, bora aqui para a partidinha, moleque, bora lá, o time da Alter Egg, banil Selena, Natália, Esmeralda, Tamus e Valir, todos são heróis muito bacanas, tá bom? Então, a Onyx Sports banil showzinho, 1-1-1, a 1-1 porque o 1 é muito boa contra o Barats, cara, o Jawhead, o Ling e o Uranus, brabíssimos, né? Eles acabaram pegando a Alter Egg aí, o Rogerin, pica de foice, o Wildão, brabíssimo, o Khaled, brabíssimo, a Faixa e a Lunox, cara, nossa, a composição brabíssima. E do outro lado, um monte de magi, vai pegar quem ali tiver, eles pegaram o Shang, velho, então ficou Shang, Alice, Herit, Kufra e Barats, hein? Três magos poderosos, só que tendo mais magos, né, você fica um pouco mais vulnerável, mas você tem um Kufrinho ali para te proteger ou iniciar, e o Barats também faz uma fronte muito boa, então eles podem causar bastante dano. Ali curioso, a Lunox está indo além do XP, a Lunox quer brabíssima também, o Khalid já botou o Kufra para correr, beleza, tomou um dano também. O Khalid provavelmente é tanque, e o Kuro vai comer nessa partidinha, hein, cara? Composição bem diferenciada. E conseguiram matá-la no mid já, hein? Só o Wildão e o Khalid já conseguiram matar o Kufra, velho. O Khalid está... Ah, o Khalid está de eliminar, com emblema de soldado, beleza. O Wildão, né, que dá muito dano, mano, olha o dano que a Ilda está dando, nossa, cara. Enquanto o Rogerinho está fazendo a jungle dele, velho, olha lá, só o Khalid e só a Ilda, olha a pressão que eles estão metendo, velho. Legal, né, cara? Curioso, porque no final das contas acaba ficando o Khalid mid, né? O Wildão acabou flechando ali para o Mato, chegou o Rogerinho para tentar dar aquela contestada, né? Nisso eles estão atrasando o farm do Herit, porque o Herit não pegou nenhum buff ainda. E o Rogerinho já está se dirigindo ao Red dele, cara, então, boa e interessante aí da... Bem interessante aí por parte da Alter Ego essa play, né? Isso daí, esse início de jogo, cara, da Alter Ego é basicamente o que eu faço quando eu jogo com meus amigos em trio, tá ligado? Por isso que a gente já subiu aí duas contas para o Glória praticamente, já subiu algumas para o Mítico, ainda tem uma galera entrando em contato com nós aí para jogar em umas outras contas. Cara, realmente essa saída de jogo, assim, com heróis pesados é muito forte, galera. É embaçado, mano. A Alter Ego está atirando uma onda ali, porque, mano, estão comendo o Herit, hein, velho? Mas magos são muito bons para matar soldados, né? Então o Rogerinho tem que abrir o Zóio, o Khalid... Nossa, a Alter Ego está atirando barato mesmo, hein? Uh, boa jogada, é, vai zoar aí, ó. Ih, rapaz, o Wildão foi zoar esse fumo, moleque. Boa jogada do Bratz, hein? Nossa, ali, a lista vai sendo solada. Deu uma regenerada e vai voltar, hein? Nossa, eu pensei que ela ia atacar a faixa, mas ela ia tomar pombada, né? As duas maguinhas se bicando ali, as duas coronas do ML. Cara, a Alter Ego estava atirando um barato, aí a One que foi lá e mostrou, amigão, dá licença, abaixa a bola aí, minha chefia. O Herit tirando o bom, dando o Roger, beleza, o Roger quase que se lasca ali, que se o Cufra pula nele, ele é de base, hein? Lá vai aquele combi nojento, nossa, meu Deus do céu. Ali se vai solando a faixa. Uh, beleza, matou, mas morreu. Nossa, mas foi um x1 bonito ali, hein? Agora lá na Django do Herit, olha quem está pressionando lá de novo. E o Dão e o Khalid, o Khalid virou no barato. Nossa senhora, eles estão moendo o Herit ali. Vão conseguir finalizar. Nossa, mataram, velho, na Django do cara. O Yodão ainda está na jogada, o Khalid, não, perdão. O Kufra teve que recuar, mano. É diferente, tá ligado? Muito louco, né, mano? O da hora dos gringos aqui, olha, eles fazem umas comps diferentes, tá ligado? E já mete logo umas rotações loucas, é muito da hora, velho. Ó, galera, quando eu falei, né? É por isso que jogar trio é tão overpowered, né, rapaziada? Imagina, você vai jogar trio, mano. Aí você tem um plano de jogo. Aí você cai contra um trio que não tem plano de jogo. Eu falo direto pra quem acima de live, mano, não adianta se estertar trio e não tem um plano de jogo, mano. Você pode até ganhar e pode subir. Só que enquanto você vai, sei lá, pegar a Glória Mítica com 300, 400, 500 partidas, tem gente que vai conseguir os mesmos resultados com a metade das partidas, tá ligado? Nossa, a Lonox tá causando muito dano ali, juntamente com o Yodão. Vão finalizando o Kufra, beleza. O Baratos fez a play ali pra cima da Lonox. Arrancou quase, minha barra tá tentando finalizar. Ela não consegue porque chegou a faixa pra contestar e mandar o Baratos de base, mano. Mas nessa brincadeira aí, ó, bom gank da faixa. Olha o estrago que a faixa tá fazendo no game ali, juntamente com o Yodão. Beleza? Enquanto isso, a Alice só tá lá no top lane, cara. E a faixa ainda tem, olha lá, olha lá. Nossa, o Yodão tirando onda de novo. A faixa ainda tinha o TP, cara. Mas o Yodão tá quase nindo de base, hein. Velho, a faixa gankou. Esbagaço aí, deu TP no top, mano. E ainda tá tentando matar a Alice ali. Mas ela tá muito perto. Virou uma do pom, parece. Opa, chegou o Yodão, deu aquela stunada ali. A Alice tá jogando muito bem. A faixa vai tentando finalizar. Morreu, mas logo em seguida aí o time contesta o kill em cima da Onik, velho. Caramba, que jogada linda, maluco. A Alter Ego tá impondo o game dela em cima da Onik Sports, que é a Onik, né, velho. É um time de tradição. Trouxe umas partidas. Eu acho que eu trouxe partidas entre a RRQ e a Onik aí no canal. Mas, cara, a Alter Ego jogou linda demais, cara. Muito top mesmo. Eu adorei essa saída de jogo da Alter Ego. Eles podem até perder, ó. Olha lá, a Shang levou a primeira torre, tá ligado? A Shang acabou levando uma torrezinha lá, mas... Foi muito rotacionado, muito bonito, tá ligado? Nossa, e olha esse combo de Lunox com faixa, velho. Moeira ali no mid, mano. O cofrinho juntamente com a Alice. Olha o Yodão metendo pressão, cara. Uma torre pra cada lado. E ainda vão finalizar, mano. Nossa, meu Deus do céu, cara. Que jogo, hein, velho. Que da hora, mano. O Khalid mid meteu 3 kills já, mano. Muito louco, hein, rapaziada. Vou falar pra você, velho. Esse end de jogo tá insano. Bonito demais, né, mano? Quando você vê que o time tem um plano de jogo, tá ligado? Não que a Onik não tem. Lógico que a Onik tem. Mas, assim, um plano de jogo dominando o outro, tá ligado? Mas, na medida que a Xang cresce, ela tá com o emblema de comprar item mais burado. O Heriot também. E na medida... É meio normal aí o do Roger, o Khalid, a faixa, a Lunox. Eles têm um early game muito poderoso. Mas, na medida que a Xang for crescendo, o Heriot também. As coisas vão começar a complicar um pouco mais, hein? O Kufra tentou fazer uma boa play pra cima do Roger. Não conseguiu. O Bratz também tentou ali. Quase finalizou o Yodão. Mas, vai botando pra correr aí o time da Outer Ego em cima do time da Onik, hein, velho? O time da Onik teve que recuar. Acabou perdendo a torre do mid. A torre do bot tá apanhando um pouco. O Khalid veio dar aquela recuada. Agora, a Lunox, né? Eles trocaram meio que de papel. Porque o início do Khalid é brabíssimo. A Lunox, né, precisa do level 4. Então, o que que eles fizeram? Uma troca ali. Não sei se vocês repararem. O Khalid já começou em side. E a Lunox começou a focar mais a TF, né? Opa, olha o Khalid dando bastante dano ali no Baratz. Mas o Baratz flechou, engoliu, tacou ali na parede. Tentou combar com o Kufra. Mas o Kufra acabou perdendo um pouquinho do time. Opa, o Khalid ajoelhou, tentou orar. Não conseguiu porque o Kufrinha o impediu. Todo mundo impediu. O próprio Baratz, né, tacou os mísseis dele. Então, eles jogaram muito bem pra cima do Khalid. Anulando ele, hein. Foi bem interessante. Mas, cara, tem um combo ali. A One que tem Kufra. Tem o Baratz que tá jogando muito. E pode combar com a Shang, com a Alice. A Alice também é um mago. Que na medida que ela vai crescendo, velho. Ela vai esbagaçando, mano. Agora, quem tá forgadíssimo é essa Yudona, mano. O Yudon que já pegou um kill e uma e seis extensas. Tá com bastante stacks. Então, ela vai tancando bastante. O Jair em Pig de Foice vai devorando todo mundo. A Shang deu uma ultada ali. Eu que, particularmente, não gosto muito de Shang do time, não, cara. Achei que a Alice Heart foi um excelente pick. Mas a Shang eu não gostei muito. Nossa, o Yudon tá muito, né, gente. Porque o cara faz isso, mano. Não é antijogo, na minha opinião, tá ligado? Não é antijogo, mano. Mas é uma forma, talvez, de desconcentrar o adversário, tá ligado? Ou também, às vezes, pode ser uma forma de motivar o adversário. Porque você fica ali tirando onda. Depois dá ruim pra você. O time fica, vamos pra cima, tá ligado? Tipo, adrenalina aí. Pra quem joga futebol, tá ligado? Sempre tem aquele forgadinho que pedala, que gosta de fazer graça. Aí você vai e mete um gol nele. Você dá uma quebrada nele, tá ligado? Dá uma adrenalina, né, mano? É isso aí, pra quem... Sabe aquela chegada no cara só pra ele ficar pianinho, mano? Bora lá. Tão levando a torrezinha. O Baratos vai dando patada ali. Mais assim, mas ele perdeu a torre. Tá todo mundo batendo o Baratos. O dois magos batendo nele. O Kalid também deu uns vral, mas mesmo assim o bichão saiu tancudo, fi. Lá vai o Yudon, indo pra lá e pra cá. Olha, essa skin do Roger ficou louca demais, né, mano? O Roger tá grudadinho na Alice ali. A Alice vai tirando bastante dano. O Roger também. A Alice teve que dar uma recuada. O Cufrinha tá tomando slow. Vai tomando dano. Vai ficando aí somente com as T3. Ficando somente com as T3, hein? Vai perder na última T2 aí, que é a do mid. A situação não tá fácil não, meu parceiro. Mas o Baratos tá jogando muito bem, mano. O bicho tá tirando lei de pedra, mano. Herod que não conseguiu clicar muito bem. Lá vai a faixa. Deu TP ali e já vai chegar metendo... Opa! O Cufrinha, infelizmente, não conseguiu fazer a play dele e acabou indo de base. Cara, olha o dano que tá metendo ali. A faixa abriu dano demais. Chegou o Kalid nas questas, gritando... E acabou finalizando o adversário. E maluco, o time da Alter Ego tá comendo o time da Onyx, mano. Como se ele fosse, sei lá, mano. Um time de ranqueada meio perdido, tá ligado? Nossa, o Rogerinho Piggy foi se trocando ali com a Alice. Queima a roupa no modo AD. Mandando muito bem. Beleza, o Herth não tá conseguindo empolgir o game dele. Lá vai a faixa. Tá explodindo mais dano, hein? A faixa aqui... Nossa Senhora! Nossa, meu Deus do céu, velho! Que pombada e ignorante. Com nove minutos de jogo, eu queria ver os itens da faixa. Ela tá destruindo o game, mano. Nossa Senhora, velho. Fica até como dica, hein, velho? Fazer faixa side e TP é interessante, hein? Lembrando que você tem que usar o modo pombo com muita sabedoria pra fazer isso, cara. Nossa, braba. Esse meio time da Alter Ego tá indo pro Lorde, cara. Não vai ter contestação. O Kufra, né, que tá 1 barra 6, tá sofrendo demais porque a Lunox explode muito dano. O Khalid, todo mundo explode muito dano, a faixa, né? E ele errou algumas plays. E as plays que ele não conseguiu dar um tapa no adversário foram meio complicadas. Mesmo porque eu acho que ele acertando as plays não ia dar bom, tá ligado? Mas errando foi pior, né? E o time da Alter Ego já vai partindo pro GG no Midlane, moleque. A diferença de farm, mano, já é mais de 10 mil, mano. Caralho. E olha o dano que a faixa vai abrir, olha lá, ó. Pimba, olha aí o dano. Só deu uma pimbada, deu duas agora. Parece que alguém ultou ali, não tô entendendo direito, cara. Só tô vendo um monte de luz, um monte de explosão, mas o Hearth tá vivo. O Hearth pegou double kill, o Hearth é danadinho, mano. A Alice tentou finalizar ali, não conseguiu. Uh, lá vai o Hearth. Nossa, triple kill do Hearth, mano. Como que ele explodiu ali? Quem que ele explodiu? A faixa, velho. Maniac? Caraco ele, mano. É, mano, o Hearth é um boneco doido, mano. Nossa, eu queria muito saber a build do Hearth, mano. Que, cara, ele explodiu a faixa. Não sei se vocês repararam, mas ele explodiu a faixa com... Tipo, a faixa tinha um pouco mais de meia barra, se não me engano. É que vai mostrar provavelmente no replay. E o Hearth, mano, o pulverizou ela, tá ligado? É, mano, o time da única abriu as pernas, mas, né, ainda deu uma fechada, mano. Ó, repara. O Lunox tá meia dono ali, o Rogério também. Aí tomou uma pimbada. Ah, não mostrou. Ele foi atrás da Lunox e conseguiu finalizar, mano. Maniac, mano. Brabíssimo. E o Hearth é perigoso, né, mano? O Hearth chega um momento aí, velho, que ele pode tankar aquela galera toda ali. É difícil ele tankar a Lunox, né? Mas tanka. Olha lá, o Hearth fez... Ele fechou o item da Jango, asa de pluma, roubo de vida, foi esse. Nossa, o Hearth já entrou morrendo ali já, velho. Ele matou, mas já entrou morrendo, mano. Olha o Khalid trocando com baratos. Acabou flechando, tá tentando escapar a faixa. Usou o TP dela, chegou nas questas. Vai dando um daninho. O Khalid vai tentando finalizar. Agora a Lunox chegou flechando, conseguiu matar. Beleza, vai mandando os caras de base. A Xang não foi um pick muito bom, hein, mano? A Xang tá passando mal demais. O Cufrinha vai tentando tirar aquele minionzinho ali. Conseguiu, mas foi finalizado logo em seguida. E provavelmente vai partir por GG, porque tá vendo os Super Minions de todos os lados, né, mano? Não. Os Super Minions é só Minions, né? Mas, mano, Minions de todos os lados. E a Xangzinha, velho. O Xang foi um pick muito ruim. E o time da Alter Ego, mano. Que partida, hein, velho? Lógico assim, não foi uma partida competitiva, galera. Mas foi uma partida que o time que atropelou jogou muito bonito, tá ligado? É diferente, tá ligado? A gente acompanhou aí no canal outras partidas que outros clãs atropelam outros clãs. Só que é muito diferente, mano. Tipo, a partida foi muito bem jogada, muito bonita. Com um plano de jogo muito bonito, hein, velho? Nossa, meu Deus do céu. Se isso não merece o seu like, meu chefe, eu não sei o que merece, não, mano. Beleza, vai ficando por aqui. Então até o próximo jogo aí. É nóis, hein, mano?